Bom dia pessoal, cocadeira do Brasil Olha aí mais uma sexta-feira Eu queria mostrar um pouquinho do meu trabalho pra vocês Ninguém nunca me perguntou Mas eu gostaria de mostrar algum segredo meu pra vocês daqui É do coco Então, é... Hoje é sexta-feira e eu... Agora é 5 horas... Falta 10 para as 6 Então, nesse exato momento Eu começo a pegar meus cocos tudo pra cima aqui Vou mostrar um pouquinho pra vocês Então, todo esse coco aqui, gente Eu de casco ele na terça-feira Deixo no freezer Porém, no freezer ele pega bastante gelo Eu quero mostrar aqui pra vocês Vejam bem Tá, tudo isso aqui de bacia, tá vendo? Tem bacia pra dentro dela aqui, tá vendo? 3, 6, 8 bacias Então, o que acontece? Olha, veja aqui Como vocês vão aqui, tá congelado Tá vendo? Tá congelado Eu só chego aqui, ó Deixo ele perder o gelo Quando ele é pras 8, 9 horas 8, 9 horas da manhã Tanto é que eu tô fazendo assim Doi um pouquinho a mão Mas... Doi um pouquinho a mão Mas é um serviço que vale a pena também, sabe? Se você quiser tomar como experiência Pode fazer também Que vocês não vão se arrepender Eu faço assim porque Eu faço assim porque Eu não ralo Não quebro coco todo dia Exclusivamente Pra mim tá ralando Pra semana Então esse é um coco que eu vou usar Ele todo na semana Tá? Na minha tapioca Então Que é Esse meu trabalho aqui Eu... Pra mim eu saí economizando Bem mais tempo Despreocupado com o coco Que eu vou trabalhar com ele amanhã Que sobra da minha feira Eu vou juntando também E aí eu chego tudo na sexta-feira Passando a máquina E deixo armazenado no freezer novamente Aquele saco que tá congelado Eu deixo ele de um dia pra outro Ele congelado No outro dia ele tá bom Pra trabalhar tranquilo Sem problema E assim a minha rotina Do dia a dia Tá? Se você quiser tomar Como experiência Se tiver freezer pra armazenar Pode desconger De cascar Guardar Que vocês vão ver que Vocês vão ganhar Um pouquinho mais de tempo E é isso aí Bom dia pra todo mundo Foi mais um pouquinho Do meu trabalho aqui E tamo juntos aí Deus abençoe a todos E continue sempre interagindo Nesse grupo Não esquecendo também gente Eu tenho aquele meu Grupo no Face QualiTap É o meu grupo no Face Quem quiser participar Fala comigo que eu mando o link Aliás eu vou mandar no grupo Tá? Vou mandar no grupo Esse link E vai lá Entra lá também Vocês podem estar interagindo No trabalho de vocês Falando pra A freguesia de vocês Pra ir lá também Pra 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 Tá Vamos dizer assim Mostrando um pouquinho Do trabalho de vocês E isso é muito bom Falando que vai quem quer Entendeu? Mostra a tua cocada Como ficou bonita Tudo mais Faz um videozinho Põe lá Trabalha com bolo Põe lá também É tudo voltado Pra esse meio também Tá? Cocada